Música Oi galera, recomendo o curso da Drone Visual, foi muito prático, tivemos um curso excelente, recomendo a todos que queiram realmente voar, aprender a voar e ter toda a tecnologia dos drones na mão. Música O Drone Visual é sensacional, o escritor é muito bom, o pessoal é atencioso, os drones são super novos e foi bacana, valeu Drone Visual. O pessoal muito atencioso e realmente mudou a minha expectativa sobre essa questão de drones, então vale a pena o investimento, vale a pena fazer o curso com o pessoal aí, parabéns a vocês. Valeu galera! Valeu! Música 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 Música